Oi gente, mais um vídeo aqui. Hoje estamos com um cremosinho. Vem aqui no mozinho. Vamos esperar ele, né? Ele vai beber água. Vem com o mozinho, bora? Vai, só bebe essa água. Então ele tá vindo. Vem com o mozinho. Vem com o mozinho. Vem com o mozinho. Deixa eu pegar ele. Ai, ai. Olha aqui. Não deixa aberto. Agora que é o mozinho. E as aventuras de cremosinho. Tchau! 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 Euho bom morreu! Num sonitário! E graças a você não sabia A gente foi torcelada Mas não dá nada não Mas não dá nada não Desde o tempo Lével último Tchau! E Cremozinho ganhou! Se você quiser ver Gente, deixa o like aí no vídeo E de novo Aventuras de Cremozinho 1 E... Tchau!